Olá a todos, eu tenho aqui dois instrumentos que entraram para a restauração, cujo diagnóstico convém compartilhar com vocês, porque serão dois casos semelhantes e que o diagnóstico acusa um dano que convém conhecer por causa do seu histórico e para poder ter ideia do que nós temos que fazer daqui para frente com relação à restauração do verniz. O fato é que esses dois instrumentos que estão para restauração tem danos parecidos, muito embora esse daqui seja bastante menos grave, somente um descolamento local, esse daqui já tem uma série de descolamentos graves, inclusive tem aqui o bloco, eu vou ter que refazer o bloco, tem essa rachadura que no momento não importa para nós, importa mais são os descolamentos, mas os dois casos apresentam uma história recente parecida e que nós podemos diagnosticar exatamente pela presença dessas manchas. Vocês podem notar aqui que essas manchas bastante opacas no verniz, tanto essa mancha aqui como essa mancha aqui, bastante características. As duas acusam um problema similar que é a água, né? Esses dois instrumentos tiveram contato com água e não foi pouca água, não foi somente uma umidade no ar, mas de fato teve contato com bastante água e a gente nota que a penetração da água no verniz, nos dois casos, é que causou também o descolamento, né? A água a gente sabe, ela amolece a cola e isso juntamente com o calor, com o passar do tempo, não só deforma a madeira, mas como vai permitir o crescimento de fungos que vão acabar comprometendo a nossa cola. E são dois aspectos importantes que nós temos que considerar aqui na hora da restauração, na hora da colagem. O primeiro é a presença de fungos, então eu vou ter que fazer uma higienização para tirar o máximo que eu puder de possibilidade do fungo retomar e crescer de volta aqui. E o segundo é a deformação que essa água causou. Obviamente, essa colagem não é uma colagem simples, não é só fazer chegar no lugar e apertar. Essa ainda é porque a deformação foi um pouco mais leve e é somente nessa parte, porém, vai ser conveniente eu checar todas as outras colagens do instrumento, porque se a água encostou somente aqui, é bem possível que ela tenha afetado um pouco mais para frente, um pouco mais para cada região do bloco e tenha também comprometido as outras colagens. E tudo isso eu vou ter que olhar e refazer. Nesse caso aqui, não só refazer o bloco, mas eu vou ter que também trabalhar com uma reformulação dessa curva. Essa curva vai ter que retomar as características mais próximas da original para eu poder colar novamente e fazer com que a borda não fique tão desnivelada e tão desigual. A começar por tirar o tampo, higienizar e depois mexer interiormente o máximo que eu puder, limpar por dentro, tirar as marcas de água internas que também podem denotar uma região de crescimento dos fungos. E depois, feito tudo isso, é que eu vou ter que trabalhar com verniz. Interessa também saber que a goma laca, ela permite uma penetração muito grande de água. Ela é uma resina que, ao contrário de outras resinas e do verniz a óleo, a goma laca não é hidrofóbica, mas exatamente ela permite com que a água se misture na resina e isso vai exatamente causar essa opacidade. Ela vai formar gotículas na camada de verniz que vão deixar o verniz assim opaco e sem brilho. Isso tudo posto. O fato é que eu vou ter um belo trabalho com esses dois instrumentos, mas esse aqui é um pouco mais tranquilo. Esse aqui não, não é nada tranquilo. É um trabalho bastante longo e espero que, depois de restaurado, a gente possa fazer outros comentários relacionados a ele. E se você achou interessante vídeos como esse e quiser aguardar vídeos novos no canal, recomendo fortemente que se inscreva e aguarde outros. Um abraço a todos vocês!